A CIDADE NO BRASIL Ela está viva, mas está parecendo que ela também está sob algum feitiço. Igual aos outros. Algum de vocês viu quem atacou? Não, mas eu aposto que foi aquele sujeito esquisito do Jason Blot. Eu agradeço se deixar o trabalho de detetive comigo, senhor. Aquele homem é muito louco. Aquela magia negra que ele sempre utiliza é toda prova que precisamos. Hoje nós queremos sangue. Isso! Queremos vingança! Acabem com ele! 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 Acabem! Acabem com ele! Cai fora, Holmes. Até um cego vê que o Blood é um bruxo. As evidências estão se acumulando contra o Blood. O que eu lhe disse sobre ser um verdadeiro imbecil? Para parar. Exatamente. O Blood escreve com a mão esquerda. Mas as pegadas na cena do crime indicam que o sujeito caminhou com uma bengala na mão direita. É claro que o Blood estava tentando resolver o caso. E acho que essa poção e esses giz podem ser a resposta que precisamos. Você fez sua última pintura, Grizzly Kilt. Poderá pintar as suas próprias obras de arte no seu novo estúdio. Uma cela no presídio de Arkham. Um demônio! Ele é um herói. É óbvio pelo azul e amarelo da roupa dele. A máscara indica que ele pode ser conhecido. Talvez um rico empresário com bastante tempo livre. Queixo quadrado indica uma linhagem boa. Talvez filho de um doutor. E o tema de morcego com certeza foi inspirado em algum trauma de infância. O morcego mascarado, talvez. Na verdade é Batman. Sherlock Holmes, eu imagino. Mas como deduziu-me a identidade tão rápido? O chapéu. De volta ao que interessa. Mas Holmes, tem certeza de que aquele sujeito não é o Moriarty? Deixe de ser imbecil, Watson. A arma preferida do Moriarty é o rifle único de ar montado por um mecânico cego alemão. Eu temo que seja sobrenatural. Ela está viva, mas está parecendo que ela também está sob algum feitiço. Igual aos outros. Algum de vocês viu quem atacou? Não, mas eu aposto que foi aquele sujeito esquisito do Jason Blot. É claro que ele sim. Eu agradeço se deixar o trabalho de detetive comigo, senhor. Aquele homem é muito louco. Aquela magia negra que ele sempre utiliza. É toda prova que precisamos. Hoje nós queremos sangue. Isso queremos vingança. Acabem, beaucoup velhos! Acabem! 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 Acabem,없이! A CIDADE NO BRASIL